Oi gente, aqui é a Mari Coutinho do blog Atividade Desordenada e hoje eu estou aqui para começar essas resenhas que faremos em vídeo. Hoje eu trouxe o livro Perdida, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo da Karina Risse, o meu livro favorito, porque eu achei que seria legal começar com o pé direito, vamos dizer assim. Queria começar pedindo desculpas pela luz, porque eu estou gravando esse vídeo à noite, já é quase madrugada, porque aqui, assim, o meu quarto é o primeiro da casa, de frente para a rua e passa carro direto, principalmente de dia, é claro, quando todo mundo está acordado. E daí eu deduzi que vocês iriam preferir um pouquinho mais escuro com menos barulho do que mais claro e com barulho de acabar o mundo. Para começar essa resenha, eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer foi, eu tive que calçar o meu All Star, porque eu acho que vocês já repararam que é uma dádiva que eu tenho de adquirir os sapatos dos meus personagens favoritos. Mas enfim, gente, Perdida vai contar a história de Sofia Alonso, uma mulher, né? Porque ela já tem 24 anos, que está super adaptada à tecnologia e vive disso, sabe? Assim, tudo que ela faz envolve tecnologia e, para ela, se isso acabar, já era. Aí, a Sofia se acomoda, né? Com o trabalho, com a vida que tem, ela perdeu os pais, muito nova, muito nova não, mas perdeu os pais, um pouquinho mais nova e teve que aprender a se virar. Trabalho em um escritório e o incrível é que, apesar de todos esses abalos, Sofia é a mais competente, é, eu acho que ela encontrou forças nessa dor, é, eu acho que ela encontrou nessa perda, nessa dor, é, determinação para tacar a vida em frente. Só que, pelas desventuras de um acaso, Sofia, é, acaba indo parar no século 19. Sim. Então, vocês já podem imaginar. Alguém que é super dependente de tecnologia ir no Pará no século 19 é praticamente um terror. Eu acho que, eu mesmo, eu ia entrar em desespero. Ou quase isso. Então, lá no século 19, Sofia vai ter que buscar respostas do porquê dela ter ido parar no século 19, né? Algo que, como eu disse, é totalmente involuntário, totalmente contra os desejos dela, né? É sobre essa aventura que ela vai viver no passado, que ela encontra ajuda. Quer dizer, a ajuda encontra ela. Um cavaleiro chamado Ian Clark acaba encontrando um caída, né? Simplesmente ela foi para lá e ela caiu, assim, no chão e ele encontra e, ha, os dois já começam. Acho que vocês já estão ensinando o que eu quero dizer, mas é muito legal como os dois se conhecem e como a Sofia reage ao encontro de alguém do século 19. E ela está disposta a ajudar a Sofia em tudo que ela precisar, oferecendo a sua casa para ela se hospedar, porque acredita que Sofia é uma mulher direita e que não merece, né, se hospedar em uma pensão para não ficar mal falada, porque naquele tempo era tudo assim, gente. Ela, depois de relutar bastante, aceita a ajuda porque é tudo que ela vai ter, afinal, ela está nessa busca para descobrir o porquê dela ter ido parar no século 19 e quem diabos fez isso com ela. E é engraçado porque ela não fica, assim, totalmente desesperada. Ela encontra forças para ir sempre mais descobrir, ir a fundo. Vocês estão me entendendo? Ela não é aquela garotinha que fica totalmente indefesa, não. Sofia é bastante determinada, é destemida e vai em busca do que quer. Se bem que esse, o que quer, fica um pouco confuso, porque eu acho que, pelas minhas palavras anteriores, vocês já deduziram que Sofia acaba se apaixonando pelo nosso senhor Clark. Mas não somente ela, ele também acaba se apaixonando por ela. Ou seja, a decisão agora vai ser difícil, futuro ou grande desespero, hein? Essas decisões que a Sofia vai ter agora em mãos, já que tudo vai depender de sua própria escolha. Eu gostei muito do livro, principalmente da narrativa, porque é uma narrativa gostosa de se ler, ela prende você de uma maneira bastante insana, ouso dizer, até porque eu li esse livro, ele é fininho, eu li esse livro em dois dias, acho que foi o livro mais rápido que eu li, né? E eu adquiri esse livro através de uma pessoa que me motivou a ler, então obrigado, porque hoje ele se tornou o meu livro favorito. E, não é me gabando, mas eu queria muito contar porque isso me deixou feliz. Eu mandei uma mensagem pra autora que a Karina Risse, ela me respondeu. E a gente sabe, né, que tipo, o leitor quando manda mensagem pra autor e autor responde, é tipo, sai pela casa gritando. Daí, sobre os personagens, eu praticamente amei a Sofia, a Sofia pela determinação que ela tem, que ela, assim, apesar dela se abalar, ela não, isso não a enfraquece, parece que o abalo a motiva sempre a continuar, como eu disse, destemida, é isso. Eu gostaria de ser mais assim, sabe? E a Sofia é aquela garota que tem a cabeça no lugar, claro, uma pessoa do futuro, mas às vezes fala o que vem primeiro, e acaba se metendo em bastante confusão. Mas é gostoso de se ler. Como eu disse, a leitura é gostosa. A Sofia e o Ian são praticamente muito engraçados juntos, porque ela é do ano de 2010 e ele do século 19, que é o século 20 e o século 19, acho que vocês já ensinaram aí como deve ser engraçado duas pessoas falando aos seus modos. Apesar do pouco tempo que a Sofia vai passar no século 19, o amor que, assim, que ela, que renasce nela pelo Ian e do Ian por ela, é bastante interessante porque não é aquele amor à primeira vista, apesar de depois dele denunciar isso, mas é algo que eles vão descobrindo. E apesar dos poucos dias, eu achei aceitável porque eles têm, assim, uma química. Como eu posso dizer, eles dois sim atraem. Quando um vê o outro, praticamente o mundo para, o coração para, eu acho que tudo para e é só ele e ela. E isso é bastante romântico, algo que, bem, eu tenho que confessar que o único livro de romance que me interessou foi Romeu e Julieta, mas está aqui a prova de que as coisas podem mudar e que nunca devemos dizer nunca. Bem, gente, eu acho que, depois de tudo que eu falei, muitos aí deduziram que o final seria um, mas eu ouso mencionar que para esse final acontecer, se é que acontece, vocês vão ter que ler, você sofre uma angústia, sei lá, uma tristeza interior do modo como a Karina elaborou esse final. Eu acho que, tipo, eu criei um novo oceano de lágrimas porque eu chorei pra caramba, porque, ai meu Deus, eu estava tão encantada com a história que, claro, quando você se encanta com uma história, você sabe que você vai devorando as páginas e que você quer ler cada página, cada palavra e seu coração acelera, você começa a suar, essa coisa toda e eu acabei chorando um pouquinho, muito, muito com esse final fantástico e com esse livro fantástico que eu realmente achei. O livro é assim, atrás é assim, o meu livro é aquele de que a capa é meio fosca, porque eu sei que tem uma edição que a capa parece e a capa de divergente, eu acho que vocês estão entendendo que a capa é meio que brilha, essa não, ela é meio fosca. Atrás tem a foto da Karina, né, peraí que eu mostrei a aula pela frente, atrás tem a foto da Karina e aqui tem a editora, que a editora é a Verus e a capa é linda, magnífica, maravilhosa e tudo de boa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu melhore, deixem seus comentários sobre no que a gente pode melhorar. Acompanhe o blog, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Eu também vou deixar um capítulo desse livro que a Karina soltou, que é um capítulo aos olhos de Ian. E eu acho interessante, quem quiser, né, vou deixar também linkado. Agora eu queria me despedir de vocês, estou indo embora e aquele cheiro no cangote, bem gostoso para vocês, gente. Obrigada por assistirem e um beijo. Tchau!